Brunos, os policiais militares do 17º Batalhão de Águas Claras apreenderam um adolescente de 17 anos com drogas na área de Vicente Pires. Parte do entorpecente estava escondido embaixo do berço do filho dele. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, os policiais militares de Brasília começaram a receber informações de um suposto traficante que estava atuando na rua 9 de Vicente Pires. A equipe foi até o local e de longe viram o suspeito. Imediatamente fizeram abordagem e com ele encontraram algumas porções de maconha e também 58 reais em dinheiro. O indivíduo se apresentou como adolescente, mas não portava nenhum tipo de documento. Então os policiais militares perguntaram onde estava e ele disse que estava na casa dele. A equipe foi até o local com o menor e lá estava a esposa e a mãe dele. Os policiais pediram autorização, foi concedido pelos familiares do menor e eles começaram a verificar a casa. Em uma mala na sala tinha um quilo e meio de maconha. Na verificação mais minuciosa, eles encontraram 250 gramas de maconha e mais algumas porções de cocaína escondidos embaixo do berço do filho dele. O adolescente disse aos policiais que havia comprado a droga e estava revendendo justamente porque estava em condições difíceis financeiras. Ele foi apreendido imediatamente e apresentado na DCA2 em Taguatinga. Muita droga, ele estava com várias porções de maconha para venda. Ele estava sem identidade, os policiais foram até a residência dele para identificar o mesmo. Com a autorização da mãe dele, entraram na casa, conseguiu localizar mais dois quilos de maconha escondidos embaixo do berço. O indivíduo foi detido. O policiais está atuando forte no DF. Ano passado foi cerca de duas toneladas de drogas apreendidas. Centenas de traficantes presos e apreendidos. E a gente continua. A gente não deixa o tráfico crescer. Esse traficante vinha crescendo ali na área. A policiais militar não basta, já vai normalizar a situação. Porque o traficante acaba que atrai outros tipos de crime. O usuário acaba roubando, acaba furtando para alimentar o vício. Brunoso na delegacia, o menor disse aos policiais que havia comprado a maconha por R$ 1.500. E a cocaína por R$ 500. Estava precisando de grana, tinha que sustentar a família. E ao invés de procurar um trabalho digno, decidiu traficar. O mais impressionante é que ele não soube explicar de onde ele tirou os R$ 2.000 para poder comprar a droga inicialmente. O menor foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas e está à disposição da justiça na DCA2. DF Alerta, a verdade na lata. Dois minutos eu vou... Sabe a cara de cegação? Fala que eu fiquei, paisagem... Fala que eu citei...